Hum, isso é delicioso! Ah, é dia de pizza! Não há nada melhor do que isso! É como um gostinho da Itália! Ufa, isso é difícil! É como um exercício físico! Luna, o que está fazendo? Ah, estou cozinhando! Hum, tenho uma ideia! Isso é pra você! Acho que você vai gostar! Uh, deixa eu ver! Minha pizza pessoal? Ah, entendi! Vou fazer uma mini pizza! Preciso de molho de tomate! Vou espalhar na massa! Depois, coloco as coberturas! Isso não vai demorar muito! Uau, parece perfeito! É melhor eu fatiar! É adorável! E eu como a pizza normal! Oh, vejam só! Espero que você goste! Isso é muito fofo! Hum, que bom! Tchalalala! Vou fazer macarrão! Vamos lá! É melhor eu dar uma mexida! Assim é melhor! Vou deixar cozinhar! Ah, eu mereço um presente! Vou pegar só um docinho no armário! Ei, mamãe! Sou uma artista! É uma obra-prima! Uh, o que é isso? É como um caldeirão! Eu quero tocar! Luna, não! Ah, eu vou tocar em água fervente! Não se pode tocar em água fervente! Ah, você sempre estraga a minha diversão! Eu só queria ajudar! Ah, isso não é justo! Uh, meus ouvidos! Espere um pouco! Eu tenho uma ideia! Sim, isso vai funcionar! Vou precisar pintar essa tampa! Usarei esmalte branco para a parte interna! Depois passo esmalte rosa na parte externa! Vou esperar secar! Agora preciso de um frasco pequeno! Vou cortar um pedaço dele! Esse é o tamanho certo! Vou precisar de uma caneta! Quero desenhar duas alças! Assim mesmo! Vou cortar e colocar na tampinha! É uma panelinha! Mas ela precisa de tampa! Vou pintar esse círculo de plástico! Uma miçanga vai ser a alça! É hora de dar os toques finais! Acrescentarei um coração! É isso aí! Vou mostrar pra Luna! Tenho algo pra você! Ah? Que foi? Uau! Não pode ser! Isso é exatamente o que eu queria! Meus dias de artista acabaram! Agora quero ser uma chefe! Vou fazer macarrão! Isso é muito divertido! Esse é o melhor dia de todos! Obrigada, mamãe! Não há de que, querida! É melhor eu terminar nosso jantar! Estou entediada! Tem que ter algo pra fazer! Alguma ideia, Barbie? Espere um pouco! Eu sei o que fazer! É disso que eu preciso! Vou preparar um drink delicioso! Vou precisar de folhas de chá! E água! Ai! Agora vamos esperar! Isso foi fácil! O que você acha, Barbie? Ah! Isso pode ser demais! Não! Isso não serve! Deixa eu pensar! Ei! O que é isso? Me dá isso! Gostei da sua ideia, Barbie! Começarei removendo o êmbolo! Em seguida, dividirei a seringa ao meio! Eu só preciso dessa seção! Vou remover os números! Vou cortar a extremidade do êmbolo! Colocarei isso na parte inferior do tubo! Depois posso pintar! Acrescentarei uma faixa de esmalte rosa! Vou esperar secar! Agora posso continuar decorando! Acrescentarei folhas de prata! Vou colocar uma alça também! Está ficando bom! Mas ainda não acabou! Preciso de uma tampa! Eu cortei um palito de dente ao meio! Vou pintar ele de prata! Parei furos em papel alumínio! Agora posso juntar tudo! Isso vai dentro da jarra! Uau! É incrível! É o tamanho ideal pra Barbie! Vamos fazer um chá! Espero que esteja com sede! Aqui está! Eu sei que você vai gostar! Não posso esquecer de mim! Qual é o problema? Estou com fome! Me dê comida! Deixe isso comigo! Parei um sanduíche saboroso! Está pronto! Bom apetite! Acho que não! Quero que seja torrado! Ah, ok! Não tem problema! Eu cortei o pão! Agora ele pode ir pra torradeira! Acho que vamos esperar ficar pronto! Não queremos que queime! Sim! Está pronto! Colocarei seus ingredientes favoritos nele! Tcharam! Me dá, me dá! Epa! Calma! Vou comer o outro sanduíche! Hum, gostoso! Eu realmente não entendo esses brinquedos infantis! Uau! Essa coisa estica! Pai! O que você está fazendo? Ei! Isso é refrigerante? Você sabe as regras! Me dê isso aqui! Pai! Você é tão mal! Ei! Certo! Pega este copo! Você pode beber um pouco de água! Água não é tão bom quanto refrigerante! Não consigo nem esticar a minha mão pra fazer a água sair! Não é justo! Isso não está funcionando! Estou com sede! Você pegou o meu refri! Oh, não! Você não conseguiu servir a água? Não chore! Aqui! Isto é mais do seu agrado! Pare de chorar e tente fazer isso, querida! Espere! Este é bem do meu tamanho? Ei! Eu gosto de ter as minhas próprias coisas! Vou precisar de um copo de bebê para isso! A água está entrando no meu copo! E aí? Agora o meu copo de bebê está cheio! Viu? Papai está cuidando de você! Agora ficou bom beber água! Eu realmente não entendo o propósito desses brinquedos! Ele saiu! E aqui está o meu refrigerante! Vou colocar meu refrigerante nesta garrafa! Parece água! Agora está pronto! Vou encher meu copo de bebê! Gostoso! Refrigerante é melhor do que água! Querida, me explica esses brinquedos! Eu simplesmente não entendo! Isso é bom, querido! Você continua jogando! Eu também gosto de ursinhos de goma! Eles são bem macios! Eu também vou comer o meu almoço! Meu pop-it quebrou! Mãe! Tudo bem! Vá buscar outro para brincar! Excelente! Vou comer o meu almoço! Eu também vou comer o meu almoço! Eu também vou comer o meu almoço! Quem está ligando? Ei! Como você está? Viu o último episódio? Eu sei! Eu também não pude acreditar que ele ficou com ela! Ou vou precisar reaquecer minha comida! Vou colocar o prato no micro-ondas! Eu sei! Bem, o episódio da próxima semana parece tão bom quanto! Mãe! Onde estão meus ursinhos de goma? Eu não quero comer essa comida nojenta! Não, não, não! Eu coloquei o prato errado no micro-ondas! Meus ursinhos de goma! Oh, não! Eles estão totalmente derretidos! É uma meleca completamente pegajosa! Você estragou tudo! Meus ursinhos! Espere! Acho que sei como salvar isso! Vou deixar este prato aqui e em seguida adicionar alguns palitos às gomas derretidas! Vou continuar colocando mais alguns! Agora vou moldá-los e deixá-los firmar! Querido, pare de chorar! Olha o que eu tenho pra você! Nossa! Um pirulito! Gostoso! Tem o mesmo gosto das minhas gomas favoritas! Obrigado, mãe! Você é a melhor! Oi, filhota! Trouxe uma maçã pra você! Hum! Tá dura! Não dá pra poder! Assim não dá, mãe! Tudo bem, filha! Não se preocupe! Tem que haver alguma coisa que eu possa fazer! Já sei! Só preciso de uma ajudinha! Vou encaixar a maçã bem aqui! Ela precisa ficar bem presa! Depois é só ligar! A máquina vai descascar a maçã pra mim! Veja que legal! Acho que tá bom! Veja só isso, Ashley! Me dá! Obrigada, mãe! Quem está tão suculenta? A tecnologia é maravilhosa, não é? Bom apetite! Que interessante! Café e uma revista! Esse é o meu momento perfeito! Hum! É tão tranquilo! Ui! Ui! Meu pijama! Estou encharcada! Você viu meu salto? O que você tá fazendo? Porque sua roupa tá molhada! Você derramou café? Oi, querida! Oi, mamãe! Tchau, mamãe! Está tudo bem! Apenas respire! É mesmo? Não é possível! Minha nossa! Uau! Te assustei! Ups! De novo não! Por que você é... Pra onde ela foi? Um belo copo de refri antes de dormir! Não! Não pode ser! O que foi isso? Ela... Ela está perto! Não! Por favor, não! Preciso me esconder! Ela nunca vai me encontrar aqui! Ufa! Pelo menos a salvo! Agora vou apreciar esse refrigeradinho e refrescante! Te peguei! Isso é divertido! Oi, mamãe! O que eu fiz pra merecer isso? Eu só queria um refrigerante! Mãe? Mãe? Você está bem? Ah, entendi! Não se preocupe, mamãe! Eu sei o que fazer! Eu só preciso de um balão e uma tesoura! Corte o topo e o fundo do balão! Espiche o balão sobre o copo! E assim você tem um copo que não respinga! Limpa! Finalmente! Só... Só fique aí onde está! Aqui, mãe! Eu fiz uma bebida pra você! Pra mim? Espero que goste! Te amo, mãe! Não! Pare! Cuidado! A bebida não está respingando! Pringando! Uau! Também te amo, meu amor! Bom dia, dorminhoca! Hora do café da manhã! Aveia em flocos deliciosa! Eca! Eu não vou comer isso! Tô fora! Fiz com carinho! Onde ela foi? Volte aqui! Sua aveia vai esfriar! Pare! Não me pega! Vem aqui atrás de você! Chega! Coloque isso! Uma camiseta? É surpresa! Não gosto disso! Mais um pouco! Aqui o aviãozinho! Nham-nham-nham! Bom, menina! Não sei porque não pensei nisso antes! Estou chegando do salão! Adorei esse corte! Mas o que? Tem marcas de sujeira por tudo! Elas vão ali pra dentro! Ah não! O banheiro! O banheiro! Olá! Tem por tudo! Tem algo atrás da cortina do chuveiro! Não se assuste! Te peguei! Oi mãe! Que sujeira! Olha pra você! Barras de chocolate? Ufa! Eu pensei que fosse... Entregue os chocolates! Mas são meus! Entregue! Não é justo! Você comeu tudo isso de chocolate? Hum... Já sei! Coloque o chocolate em uma tigela! Derreta! Mergulhe uma colher no chocolate derretido! Depois dos confeitos! Um pirulito de chocolate na colher! Eu tenho uma guloseima pra você! Uau! Aqui está! Os dois? Pra mim? Delícia! Obrigada mamãe! De nada querida! Agora eu tenho que dar um jeito nessa sujeira! Em casa! De volta da escola! Agora posso me divertir! Refrigerante e batatas fritas! Delícia! Refrigerante faz mal pros dentes! Isso é nojento! Você vai comer coisas saudáveis! O quê? Não senhora! Tome este suco de cenoura! E como é essa cenoura? Uma cenoura? Mas mãe! Eu não gosto de cenoura! Coma! Eu quero batata frita! Mas legumes são bons pra você! Bem! Mais cenoura pra mim! Só um minuto! Esse brinquedo me deu uma ideia! Preenche o pop-it com suco de cenoura! Congele! Coloque as tiras de suco de cenoura congelado em uma embalagem de batata frita! Pronto! Querida! O jantar está pronto! Eu não quero legumes nojentos! Eu fiz algo especial pra você! Tcharam! Batata frita! Delícia! O sabor está ótimo! Ela nunca vai saber! Oh! Preciso de muito café! Bom dia, mamãe! Quer tomar café? Cereal, cereal, cereal! Ok! Aqui está! Vou pegar uma tigela! Só um minuto! Hmm! Nada de tigelas! Eu preciso comprar uma lavadora de louças! Talvez eu possa usar essa colher? Não! Eca! O que eu faço? Talvez eu... Já sei! Um cortezinho aqui! Um cortezinho ali! Ah, mãe? Tá quase! Pronto! Hora do leite! Uma linda tigela limpinha! Aqui está, querida! Uau! Obrigada, mãe! Uma tigela enorme com sucrilho só pra mim! Hmm! O que é uma noite de cinema sem pipoca? E essa é a minha favorita! Esqueci que primeiro tenho que estourá-las! Não tenho nada pronto por aqui? Eu sabia que tinha! Espere! Isso também não é pronto! Agora o que eu faço? Outra caixa! Quem colocou isso tão no alto? Não! Está chovendo Skittles, pessoal! Minha nossa! Eles se espalharam por tudo! É! Temos uma bagunça e tanto por aqui! Não! Não na frigideira! A tempestade Skittles acabou? Não imaginei que isso fosse acontecer! Ah! Eles estão literalmente em todos os lugares! E com certeza este não é o lugar deles! Acho que a noite de cinema foi adiada! Limpar a cozinha em uma sexta à noite? Que chatice! Mesmo assim, eu ainda queria muito um lanche! E tive uma ótima ideia! Essa pipoca poderia ganhar um pouco de cor! Vou colocá-la na panela, como de costume! Mas esses Skittles vão seguir ali, na frigideira! E está acontecendo! Hum! O aroma está delicioso! E de fato, pipoca colorida! Primeiro vou provar uma vermelha! Será que tem gosto de Skittles? Só uma maneira de descobrir! A noite de cinema oficialmente voltou! É fácil perder o foco enquanto se está cozinhando! Ah é! Ainda estou cozinhando! Mas perder o foco pode ser desastroso! Especialmente quando é preciso misturar! Isso está muito forte! É melhor verificar o Insta enquanto misturo isso! Cuidado com o que faz, Lizzie! Ei pessoal! Corram para se proteger! Deveria ter mantido os olhos na tigela! Oh! Vem no rosto! Mas um pouco de massa de bolo no rosto é a menor das preocupações da Lizzie neste momento! Oh! Foi mal! Ei Lizzie! Cheguei! Você veio bem a tempo da surpresa! Você e o bolo entraram em uma briga ou algo assim? Como é que isso aconteceu? Vá tomar um banho, tá legal? Eu dei a ela uma pequena tarefa! Ah! Me esqueci disso! Mas acho que vai salvar o dia! Pratos de papel podem evitar acidentes com a batedeira Faça duas cruzes em forma de T com um estilete Perfure até o outro lado Agora tire as pás da batedeira E passe-as pelas fendas Depois de travadas no lugar Coloque-as de volta na batedeira E assim você ficará oficialmente fora da zona de respingo Boa ideia, não? Ai meu Deus! Você conseguiu! Eles ficaram absolutamente perfeitos! Por que você não assume a cozinha de agora em diante? Hummm Sim, o gosto está tão bom quanto o cheirinho Ah, essa semana foi uma loucura! Nós merecemos uma bela noite de pizza Pedir a grande foi uma boa jogada Olha só esse queijo derretido Não posso esperar mais! Vamos atacar! Acho que não cortaram bem essa coisa Eu quero uma simples fatia Isso é ridículo Eu tenho uma ideia Eu estou quase atacando É hora de resolvermos isso Ei! A lâmina não corta Não é tão afiada quanto eu pensava É hora de começar a puxar E a pizza! Ai meu! Ração não é o sabor que eu tinha em mente Isso é tão nojento A menos que você não se importe com um pouco de crocância Não, eu definitivamente não vou comer isso Espere um segundo Você está pensando no que eu estou pensando? Pegue uma lata de atum E tire a tampa Com uma furadeira elétrica Faça um buraco bem no meio Em seguida, pegue uma régua de metal Alinhe-a com o furo E use um parafuso de metal para fixar Use as mãos para girar o parafuso manualmente Até que fique bem firme Use uma porca para fixar o parafuso Legal! Quer saber o que vem a seguir? Você acabou de fazer um cortador de pizza Agora é isso É que é um corte limpo Até melhor do que o da pizzaria Rápido! Ela está esfriando O cheiro está tão gostoso Valeu a pena esperar Com certeza Os genes das fatias atacaram de novo Vamos! Vá para a direita! Você vai perder essa, Liz! Não! Sim! E acabou! Uma está quase Ainda tem um sobrando? Que pensar melhor Está valendo! Óbvio! Bem, quem vai dar o primeiro passo? A tensão é tanta Que poderia ser cortada com uma faca Vamos! É meu! Eu vi o pirulito primeiro! Me dá! Só sobre o meu cadáver Isso pode ser resolvido Eu não posso acreditar! Eu venci! Isso é tão injusto! Sinto muito Mas eu discordo Agora eu fiquei sem nada Que noite de sábado horrível Gostaria de poder dar a volta por cima Na realidade Talvez eu possa Só tenho que colocar Meu talento de cozinheira Para funcionar Vamos nessa! Enche uma tigela Com refrigerante Com sabor de limão Em seguida Adicione algumas gotas De corante alimentício Mexa para que se misture bem Sim, realmente mexa bem Bom, é hora da gelatina Assim que estiver tudo pronto Mexa para que absorva um pouco Quando estiver com essa aparência Leve para a geladeira Pegue uma forma de gelo E preencha todos os espaços Aí está! Coloque a tampa E injete o resto Para que a gelatina Preencha completamente as esferas Sim, até o final Depois de algum tempo Na geladeira Elas ficarão assim E na próxima etapa Elas vão para o palito Agora temos pequenos Pirulitos de gelatina Vamos! Espere até a Lizie ver isso Você está curtindo Seu pirulito sonso? Eu decidi fazer alguns para mim Bem dizer Terminei este aqui Não! Ela é tão egoísta É hora do pirulito Parece bom, hein? Está mesmo delicioso Eu sou uma cozinheira tão boa Exibida Que linda! Uma barra gigante de chocolate E é toda minha Hum, que delícia Embora esteja um pouco dura O que é isso? Será que é um sabor novo? Espera, tem alguma coisa aqui Um bilhete premiado Não pode ser Pensei que isso só acontecia nos filmes Mãe! Ei, o que está acontecendo? Uau! Ótimo, agora minhas roupas estão sujas Nossa, onde eu estou? Isso é incrível Saudações, estava à sua espera Uau! É o horripilante cara do chocolate Sou uma grande fã do seu trabalho Eu ouço muito isso Ah! Eu tenho um bilhete premiado É, não precisamos disso Principalmente os mordidos Me acompanhe Aqui são as oficinas Ai! É aqui que a mágica chocolateira acontece Uau! Vamos andando Que maravilha Espere por mim Shhh! Os funcionários precisam de foco total no chocolate Ah, é claro E este é meu escritório É aqui que invento todos aqueles sabores deliciosos Como você pode ver Tem um exemplar de todos os doces Um momento Você aceita um docinho? Que tal este? Ou sim! Ou este? Sim, por favor! Hum, tenho uma ideia Vou abrir espaço Vou colocar um espeto nesta banana Preciso de um prato Não quero sujar tudo Agora despejo o chocolate derretido em cima Quero que a banana fique totalmente coberta Hum, parece delicioso Antes de secar, precisamos enfeitar Que doce delicioso Tem muitos sabores É só escolher Experimente um Ah, nem precisa mandar Hum, eu sei que vou amar isso Uau, você é mesmo gênio Eu sei, eu sei Mas você precisa ir Quê? Mas eu quero ficar aqui Sinto muito Tenho muito trabalho a fazer Não, não! Ah, foi todo um sonho O que é isso na minha cabeça? Espera! Foi de verdade? Shhh! É nosso segredinho Opa, que cena intensa Mas não consigo tirar os olhos da tela Poxa, o salgadinho acabou Tudo bem, tenho mais lanches Ver filmes me deixa com tanta fome Sinto que estou esquecendo de alguma coisa Espera! Tô atrasada pra escola! É melhor me vestir logo Vou só vestir a calça jeans Ah, por que ela não entra? Ah, isso não é nada bom Vamos, por favor, entra Nem comi tanto assim Ai, não adianta Que desastre! Ah! Ups! Ah, sou tão desastrada Poxa vida Poxa vida Ah, não! Não, por favor, não! Ah! Au! Não! Desculpa! Ah! Ah! Mickey, o que foi? Ah! O que aconteceu? Minha calça não serve em mim Só isso? Fácil de resolver Acho que posso ajudar Vamos malhar Vamos! Bora! Isso é atitude! Ah, você está indo bem Mickey? Obrigada! Adoro isso Que treino pesado Sério? Ah, experimente isso Tô tentando ajudar Espera! Já sei o que fazer Vou cortar a maçã ao meio Depois recheio com fatias de frutas E por fim volto com a outra metade da maçã Mickey, fiz um hambúrguer diferente pra você Você disse hambúrguer? Vamos, experimente! Ah, tá bom! Não resisto a um hambúrguer Hum! Tá gostoso! E é saudável Ao contrário disto aqui Tem mais aí? Peraí! Tô super atrasada! Ups! Esqueci de abotoar minha calça Nossa! Coube direitinho Tá bonita! Preciso ir Viu só? Frutas não são ruins Ah, finalmente em casa Que dia! Mas o quê? Aí está, querida Ah, credo! O que aconteceu aqui? Mickey? Não se preocupe O papai chegou Mickey! Filha! Fala comigo! Pai? Ah, não! Oi, papai! O que aconteceu aqui? Comi uma melancia deliciosa Você estava comendo? Ufa, espere aí Tem uma forma mais organizada de fazer isso Ahá! É disso que eu preciso Isso vai resolver nosso problema Vai por mim Vou cortar a melancia no meio Depois passo essa ferramenta na polpa Ela corta a melancia em pedaços pequenos Sem fazer bagunça Agora temos uma tigela com melancia em pedaços Veja só o que eu trouxe Espero que goste Hum, pra mim? Obrigada, papai Amo melancia Ah, é tão suculenta Essa é a minha garota Hã? Você já comeu tudo? O que mais posso dizer? Sou viciada nisso Mas não me envergonho Acho que é melhor eu cortar mais, né? Já volto Obrigada, papai Você é o melhor Hum, a tigela de doces está vazia É melhor enchê-la Pronto E agora eu vou esconder tudo da Ashley Essa prateleira é um bom lugar Ela nunca vai encontrar É o que ela pensa A mamãe se foi Agora é minha chance Não consigo alcançar Hora de tentar outro jeito Oh, já sei Esse banquinho vai me ajudar a ficar maior Por pouco Peguei Ah, não Uou Não Ai Mas pelo menos peguei os bombons Valeu a pena E o que você acha que está fazendo? Oh, oi mãe Estou decepcionada com você, Ashley Preciso usar a criatividade Onde vou esconder esses bombons? Hum, já sei A Ashley odeia legumes Tive uma ideia Vou esvaziar essa sacola de legumes E enchê-la com os chocolates Ela nunca vai procurar aqui dentro Que tomate suculento Vai ficar ótimo na minha salada Oh, oi Ashley Ah, vazia Cadê os chocolates? Que tal um pouco de legumes deliciosos? Tá falando sério? Eca Eu tentei Acho que mereço um bombom Hum, gostoso Parabéns pra mim Feliz aniversário, filha Obrigada, pai Que legal Espero que você goste Uau Tá brincando Um pirulito só pra mim? Mal posso esperar pra provar Obrigada, pai Amei Procurei por ele em toda parte Tinha que ser o certo É do meu sabor preferido Como você adivinhou? Sonny Não Cuidado Não Faça alguma coisa Por favor Peguei Peraí Tive uma ideia Mas preciso de alguns balões Vamos Vou amarrar os fios dos balões No cabo do pirulito Isso vai mantê-lo em segurança Uau Sou um gênio Lá vai Nossa Veja só isso Obrigada, pai Faz parte do meu trabalho Se eu soltar Ele não vai cair Tá flutuando Vem, pai Vamos lá fora Esse é o melhor aniversário Que eu já tive Veja só isso O que você tá fazendo? Ele vai voltar, né? Tchau, pirulito Tchau Faça um bom passeio Hum Uma tigela de minhocas de goma Só pra mim Vou comer tudo O papai chegou Ahem Quer ver Um pouco de mágica? Uh, que maravilha Prepare-se para se surpreender Use isso Basta balançar minha varinha mágica E colocar a tigela debaixo do meu chapéu Uau Bala, desaparecidos E ela sumiu Uau Agora traga de volta Essa é a parte mais difícil Voltícios Pai Isso é cocô Quero minhas minhocas de goma Eu disse que era difícil Aparícios Retornios Ai Não quero isso Desculpe, filha Deve estar quebrada Balinhas minhocas Retornios Hã? Sinto muito, filha Mas eu queria tanto comer elas Oh, estraquei tudo Acho que já sei como dar um jeito nisso Vou consertar Prometo Comece abrindo a garrafa de refrigerante Depois você precisa de uma colher cheia de gelatina Jogue a gelatina dentro da garrafa de refrigerante Ajeite a garrafa até a gelatina se dissolver Agora coloque alguns canudinhos dentro de um copo Despeje a mistura de refrigerante dentro do copo E os canudinhos se encherão de refrigerante Deixe o copo de lado para descansar Em seguida, você vai precisar de uma tigela vazia e de uma varinha mágica Se não tiver a varinha, corte os canudinhos e coloque as minhocas de goma dentro da tigela Veja só o que eu trouxe O que acha? São minhocas de goma Hum, o cheiro é bom Acho que vou provar Hum, são boas Fico feliz Uau, bem-vindos ao programa Eu sou o Jake, seu anfitrião E hoje tenho algo bem especial planejado Algo para ser ovacionado Venha pela culinária, fique pela comédia Vamos quebrar os ovos na tigela Hum, esse ovo é duro Acho que ele é meio casca grossa Vamos tentar diferente Não foi como planejado Ok, vamos tentar de novo Tenho um bom pressentimento desta vez Ah, que nojento Tudo bem, temos bastante ovos Esses ovos devem estar com defeito Desta vez... Isso é mais difícil do que parece Aquela era... Nah, malditos ovos Espere, o que tá acontecendo? Tubarão! Ah! 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 Que sonho mais horrível Hum, agora estou com fome Vou ver a mamãe Mamãe, eu tive o pior dos pesadelos Tinha o tubarão E os dentes dele eram enormes Ah, não E tudo que eu queria Era preparar alguns ovos E o depois? Eu estava batendo nele E as cascas voando por tudo Parece terrível, querido Mas está tudo bem A mamãe está aqui pra ajudar Você deve bater o ovo Na lateral da tigela Assim Que tipo de mágica é essa? É bem fácil Uau, mamãe! Posso tentar? Então eu não esmago ele? Só uma batidinha? Consegui! Muito bem! Vou tentar de novo Uau! Que interessante Espere, que cheiro é esse? Essa pizza está deliciosa Tudo bem aí, Grace? Posso comer uma fatia? Essa é a última Ah, não é justo Oi! Oi! Uma pizza, por favor Estamos sem Desculpe Sério? Oh! Todo mundo tem pizza Menos eu Oh! Pizza! Isso é um sonho? Esse é meu dia de sorte Quem fez isso? Ah! É muita injustiça! Me sinto como se o universo Estivesse debochando de mim Ah! Tudo que eu quero É uma fatia saborosa de pizza É pedir muito Vou assistir a TV Ah! O que é isso? Temos as últimas notícias Acabaram-se as pizzas Restou apenas uma Então, se você quer uma pizza É tarde demais para agir Temos imagens exclusivas Da última pizza da Terra Ela está em um museu Isso é um desastre O que vamos fazer? Oh, já sei É hora para um assalto Que ótima ideia! Silenciosamente Está muito escuro Preciso de um pouco de luz Ok, para onde eu vou? Ahá! Isso vai ser muito fácil Até aqui tudo bem Ali está A última pizza da Terra E é toda minha Oh, ele é tão fofo Ok, hora de colocar meu plano em ação Felizmente eu vim preparada Hum, ela parece deliciosa Vou fazer um corte no meio Então, um corte em ângulo Isso vai dar uma fatia grande Vou tirá-la e juntar o restante Ninguém nunca vai saber Hum, o cheiro é tão bom Espere, vou fazer alguns cortes a mais Pronto, ela parece uma pizza inteira Eu vou saborear essa Mais o quê? É melhor eu conferir a pizza Vamos ver Um, dois Hum, parece estar tudo aí Estou fazendo um ótimo trabalho Agora posso tirar meu soninho da beleza Acho que tem um plano Não, isso não vai funcionar Grace, pare! Se queremos pegar um unicórnio Eu preciso me concentrar Nós já temos um unicórnio Eu quero dizer um de verdade Poderíamos usar isso Não Que tal isso? Ah, não Oh, já sei Pega leve, eu tenho um plano Deixe-me ver isso Precisamos ser inteligentes Atraí-lo e capturá-lo Uh, inteligente O que nós vamos usar? Unicórnios adoram bolo Ah, hora de decorar meu bolo Uh, esse vai servir Vou levar Espero que seja suficiente Hã? Onde foi meu bolo? Tá bem Isso é divertido Uau, olha esse bolo Ufa, que trabalho árduo Parece bom, né? Ah, quase esqueci Podemos usar esses palitos de biscoito Pra decorá-lo Ah, ok Hum, morango Vamos colocá-lo ao redor do bolo Uh, que chique Nenhum unicórnio vai resistir a isso Pronto, terminei Ficou tão lindo Eu quero comê-lo Espere O que foi? Está faltando algo O meu pop-it pode dar um jeito nisso Eu tenho um pouco de chocolate colorido Vou colocá-lo nas linhas do pop-it Vou combinar as cores Essa é a última linha Agora vou colocar um palito nele Esperar que endureça Uau, ficou incrível É disso que o bolo precisa Uou Ele pode ir bem aqui Ficou lindo Eu nunca vi nada assim antes Ok, foco Vamos cobri-lo com algumas balas Está tão colorido Tcharam Amei É o melhor bolo de todos Eu queria poder experimentá-lo Só uma provadinha Não, não Hum, está tão leve e saboroso Tem alguma coisa acontecendo Uau Aaaaah Ha, te peguei Era só uma máscara Jake, que maldade Ah não, corra Ah, sinto o cheiro de bolo Meu favorito Afaste-se Uou Veja, eu não acredito Eu sabia que unicórnios amavam bolos É um arco-íris Eu não estou acreditando Já vi Não, o que mais está passando? Hum, esse parece bom Ei, mãe Mãe Ei, presta atenção em mim Oh, está bonita, amor Agora deixa a mamãe ver TV Bom surro, meus apaixonados por comida Tenho algo especial para vocês É um prato delicioso Que irá encantar o paladar de vocês É o lanche favorito de todos Chocolate Olha só Hum, tem coisa melhor do que isso? C'est magnifique Aquele chefe parece conhecido A mamãe nunca faz nada divertido Hum, estou cheia disso Uh, aquilo é batom De repente as coisas ficaram bem mais interessantes Eu provavelmente não deveria Mas, qual é a pior coisa que pode acontecer? Vou ficar linda Como uma modelo Ei, Jasmine Você tem que ver este programa Jasmine Hum, ficou lindo e tem um gosto ótimo Quero mais Não! Hum, o que está acontecendo? Não, não coma Ah, que diferente Espera, tenho que arrumar meu lindo bigode Vou criar para vocês algo especial com minhas mãos talentosas Rebro chocolate em pedaços E então coloco uma colher Aí seguro sobre uma vela Quero aquecer de leve até que derreta Não demora muito Tá bom Não preciso mais da vela Agora posso colocar em uma embalagem de batom Que deve estar bem limpa Preencho até em cima Não quero derramar nada Quando estiver pronto, espero endurecer Acho que está pronto Agora temos um batom comestível Prontinho É meu presente para vocês Eu sei que vão amar Peguem Uou, que incrível Uou, aquele chefe é muito criativo Posso ver? Me dá um segundo Uou, parece com o seu batom Não consigo resistir Ei, dá pra cá, mãe Ah, tá bem Claro Uou, esse é o tipo de batom de que eu gosto Espero que tenha um sabor tão bom quanto parece Aqui vai Hum, que delícia Eu poderia comer o dia todo Oh, quase esqueci Você está linda, querida Achei que era pra ter um final feliz O quê? Mamãe? Não é assim que a história deve acabar É hora de dormir, meu bem Eu quero saber o que acontece depois Desculpe, Jasmine Podemos terminar amanhã O quê? Você precisa ir dormir Olha o que eu tenho Não estou feliz com essa situação Só tem uma solução É hora de fazer manha Ai, meus ouvidos Eu quero o final da história Oh, oh O quê? O que eu fiz? Ursinho, me desculpa Acabou? Ursinho, ele está machucado Tudo bem, querida Vou tentar consertar Hum, isso pode ser mais difícil do que eu pensei Não, é um pouco apavorante Ele vai ficar bem? Estou trabalhando nisso Vou tentar de novo Espera, já sei Este ursinho vai passar por uma transformação Vou remover os braços e pernas Não preciso mais do corpo Mas alguma coisa tem que ir aqui Preciso pensar nisso Já sei Vou precisar dessa almofada Eu estava usando ela É do ursinho agora Confie em mim Eu sei o que estou fazendo Vou precisar de cola quente Aplico no centro da almofada Assim chega Agora preciso da cabeça do urso Para colar nela E então faço o mesmo com os braços E por fim as pernas Oh, ficou tão aconchegante Oh, Jasmine Você precisa ver isso O ursinho vai ficar contigo todas as noites Uau, urso Você voltou Me dá um abraço Eu estava com saudades Ela é um amor Oh, hora de dormir Bons sonhos, querida Hora do jantar Mas primeiro Quero um belo copo de suco de maçã É exatamente o que eu preciso Parece estar uma delícia Hum, meu favorito Isso deve ser suficiente Vou apoiar aqui Hum, o que devo fazer? Talvez pizza Sim, pizza Hum, que barulho é esse? Hum, provavelmente estou imaginando coisas Bem, onde estava mesmo? Hum, que barulho é esse de novo? Espere um pouco O que aconteceu com o meu suco de maçã? Isso é muito estranho Temos fantasmas por aqui Minha cozinha está desafiando as leis da física Eu... eu não estou entendendo Manda mais, mamãe Uh, mais! Ah, um pouco de paz e tranquilidade Finalmente! Apenas eu e meu livro Eu estava esperando ansiosamente Hã? O que é isso? O que está acontecendo? A casa inteira está tremendo Não Não pode ser Qualquer coisa menos isso Gina! Não se preocupe A mamãe está chegando Você está bem, querida? Eca! Em que estou pisando? É grudento demais E está por toda parte Eu... É... é ranho! Como isso é possível? Não estou entendendo Oi, querida A mamãe está aqui Eu não estou me sentindo muito bem Ha... 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 Tchim! Uh... Vem parar em mim? Que nojento! Não posso fazer nada, mamãe Eu já volto Não, demora Tenho esse remedinho Vai te ajudar a se sentir melhor Abra o bocão Não, nem pensar Essa chupeta não vai sair da minha boca Hum... Isso pode ser mais complicado do que eu pensava Uh... Aqui vem o aviãozinho O aeroporto está fechado Tá bom, tudo bem Hehe Me dei bem Não vou desistir tão fácil assim Você precisa tomar isso E não quero ouvir nenhuma reclamação O sabor é bom Você acabou de chutar a minha colher? Eu sabia que aquelas aulas de karatê eram uma má ideia Você deveria ver o que minhas mãos podem fazer Isso é... um pouco assustador Preciso de reforços Doutora Preciso da sua ajuda A minha filhinha não quer tomar o remédio Sei exatamente o que fazer Obrigada, doutora Eu já volto Tô tão feliz em te ver Aham... A grana Espero que isso funcione Só uma maneira de descobrir Gina, veja o que eu tenho Acho que você vai gostar Hã? O quê? Parece uma chupeta Quer experimentar? Parece bom, não é? Sim, me dá Hum, gostei disso E posso dar o remédio assim Aham... Não O espirro se foi Esperei por isso o dia todo Uou, isso parece fantástico E é todo meu Este vai ser o meu desafio mais difícil até agora Não! Meu sorvete Tão lindo Que tiro Agora você está em apuros Fugindo Mamãe, me salve Cadê você, seu pirralho? O Chris está sendo mal pra mim Christopher, o que está acontecendo? Estou tão decepcionada com você Mas mãe, não fui eu Eu ia comer no sorvete maravilhoso E aí uma bola de futebol Bem na minha cara O quê? Não acredito Quer saber? O erro foi meu Eu vou embora Sim, e não volte nunca mais Ele é tão irritante Preciso me concentrar Essa é a parte difícil do jogo Não consigo resistir Estou quase chegando na pontuação mais alta E preciso continuar Preciso de mais energia O quê? Outra vez? Não! Tem algo na sua camiseta Agora é pessoal Mayday, mayday! Espere até eu te pegar Oh oh Tudo bem com você, querido? O que está acontecendo aqui? Chris, já falava sobre isso Comida e bebida só direto na boca Foi um pequeno acidente, mãe Desta vez eu lavo a roupa Nunca vou gostar disso Espere um minuto Tive uma grande ideia Despejo essas balas na garrafa de bebida Depois acrescento um pouco de xarope de glicose Preencho até em cima Feito isso, coloco a garrafa no freezer Já deve ter passado tempo suficiente Vamos experimentar Vem no alvo! Não desta vez Veja isso Um delicioso doce viscoso Ah sim, é muito melhor E sem bagunça Uau! Tô impressionado Nem pense nisso Eu devia saber que isso ia acontecer Meninos! É culpa dele Não olhe pra mim Eu não fiz nada Você está de castigo Até que é justo Toque, toque Tudo bem, campeão Pai, tô com tanta sede Acabou tudo Você pode me abastecer? Sem problemas, amigo Água? Sério? Você não tem nenhum refri? Não, sou um cara H2O Deixa pra lá Uau! Olha só! É linda! Tem que ser minha Venha! E aí, mano? Não! Pare! É toda minha Solte o refri! Me obrigue! Não! Use um copo! Ai é! Assim é muito melhor Por que você faz isso comigo? Agora é minha Tão refrescante Ei, mano! Me dá um pouco! Não! Minha garganta Tá seca! Que mundo cruel! Ele faz isso o tempo todo! Espero que o gás Te faça rotar! Espero que é isso! Um copo de algodão doce? Talvez isso mate a minha sede É bom, mas não me saciou Só queria tomar um refrigerante Certo, mas você não tem um Olá, rapazes! Querido, está na hora da escola! Riupe! Já tô indo, mãe! O que você está fazendo? Você conhece as regras? Vamos! Desculpa, mamãe Mas é tão bom! Quando você sair Será minha! A mamãe está te esperando Mas... Um refri! Espere um minuto Já sei o que fazer Diga adeus ao seu refrigerante Pare! Por favor! Por favor! Não faça isso! Não! Pare! Não! Acabou tudo! Estou pronto para a escola! Não posso acreditar que ele é meu parente! O que eu posso fazer? Espere! Tive uma ideia! Preciso de algodão doce E dessa água Chegou a hora de trabalhar Coloco alguns ramos de hortelã em um copo Depois acrescento o algodão doce Vou empurrá-lo para baixo Até chegar na hortelã Agora preencho o copo com água Uau! Olha só essa cor! Com esses cubos de gelo Vai ficar bem gelado Uau! Mal posso esperar para experimentar Parece bom! Vou usar um canudo Hum! Que delícia! É exatamente o que eu precisava Acho que tenho uma nova bebida favorita Estou ansioso para tomar meu refri Uh-oh! Ei! E aí? Me dá um gole? Não! É meu! Blue! Estava só brincando Por favor! Não me machuque! Vamos jogar por isso Ah! Não sei! Vamos! Cara! Vai ser divertido! O que? Eu perdi? Uau! Nem acredito! E o refri está um pouco mais próximo de mim Não vou perder duas vezes seguidas Sei que posso conseguir Ok! Aqui vai! Um, dois, três! Está brincando comigo! Eu nunca perco! Uhul! Acho que agora eu sou o atleta! E o refri está chegando! Já sei o que estou fazendo errado Mais uma rodada Vamos lá! Se você quiser perder novamente Claro! Um, dois, três! Ganhei! Você atrapasseou! Não é justo! Qual é? Me deu o refri! Melhor sorte da próxima vez! Ou o que está acontecendo? Que confusão! Ou o que está acontecendo? Te peguei! E que tipo de feitiçaria é essa? Como você fez isso? Não é nada demais! Quando você chegou, sabia que ia querer o meu refri! Então eu fiz a troca! Primeiro esvaziei a garrafa em uma tigela Guardei a garrafa para mais tarde E acrescentei gelatina Misturei a gelatina até ficar homogênea Depois levei a mistura de volta para a garrafa Enchi até em cima e tampei Ela precisa ir para o freezer até ficar firme Cortei a garrafa e colei o rótulo e a tampa Ficou muito convincente, né? Parece que um refri verdadeiro! E você não suspeitou de nada Às vezes compensa ser nerd Uou! Essa você mereceu! Bravo, amigo! Ah, eu tenho algo aqui para a gente continuar o jogo Parece muito bom, não é? E pode ser tudo seu! Vamos nessa! Uou! Veja essa pizza! Ela parece deliciosa! E eu tenho o acompanhamento perfeito! Não existe nada melhor! Espere! Preciso de um canudo! Fique aí mesmo! Eu já volto! Sinto o cheiro de pizza! Que tentação! Talvez ninguém perceba seu pegar! Você vem comigo! Achado não é roubado! Agora posso comer! Cadê a minha pizza? O quê? Ela estava bem aqui! Que barulho é esse? Ah, sim! Como é bom! Onde você esteve durante toda a minha vida? Ele pegou a minha comida? O quê? Não é o que parece! Nós estamos apaixonados! Sério? Entregue! E a pizza? Solte! Tô tentando! Nunca mais faça isso! Que gente! Não há nada pior do que um ladrão de pizzas! Oh, vou assistir televisão! Cadê o controle remoto? Essa noite vai ser perfeita! Ah, qual é? Eu avisei! Ah, é isso! Pensei que você estava brincando! Estou tão furioso agora! Respire fundo, Cris! Essa é uma pizza muito boa! Posso tomar um gole? Não! É meu! Não compartilhe com criminosos! Ah! Espere um minuto! Tive uma grande ideia! Preciso de duas garrafas de refrigerante e dois canudos! Depois arrumo as fatias de pizza e as batatinhas aqui! Uau! Parece um buffet! Esse trabalho me deu sede! Ei, mano! Não tô falando com você! Uau! Isso é pra você! Ah, obrigado! Eu sabia que havia uma razão pra gostar de você! Adoro essas batatinhas! Elas são tão boas! E a pizza! Uau! Que vídeo fantástico! Esperamos que você esteja ansioso por mais! Qual foi sua parte favorita? Conta pra gente! Lembre-se de compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever!